Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e agora, né, não vou dizer que o problema do hidrogênio está resolvido porque não está, eu estou colocando cada vez mais armazenadores aqui, ó, para acumular hidrogênio e depois vou gastar, né, a maior parte disso aqui, esses caras vão sair fora, era só para não parar aqui de funcionar a BP, o problema é que isso está me causando um armazenamento excedente de nafta, né, como já era esperado, né, estava, só que o hidrogênio ele trava meu sistema, a nafta ela não trava completamente o sistema, só que ela causa isso aqui, ó, meu combustível está quase, vai acabar já agora, tá, o 82 está produzindo bem pouquinho, então o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que dar um jeito nessa nafta aqui o mais rápido possível, né, eu estava pensando aqui, eu acho que eu vou puxar uma produção de plástico para cá, provavelmente, ó, porque a de hidrogênio eu acho que está dando conta, o excedente de gás que está saindo não está sendo o suficiente para ser um problema, pode ser que seja mais para frente, isso a gente vai descobrir aos poucos, mas, é, do jeito que está aqui agora está tranquilo Então eu vou iniciar aqui uma produção de plástico, vou tentar fazer uma aqui, vou ter que fazer simples, né, não vai ter como puxar muito diferenciado, não, até mesmo porque a planta de polimerização aqui, cadê, olha que ela fica, ela fica aqui, ó A planta de polimerização é 12 de nafta e ela vai cloro também, cloro eu estou produzindo bastante, então eu estou tranquilo, né, e gasta pouco E aí sai muito plástico dessa brincadeira aqui, não sai pouco E aí se a gente for pegar ali os 24, é, para saber quanto de nafta realmente eu estou produzindo a mais aqui, né, é só pegar toda a nafta que eu estou produzindo e tirar o que eu estou gastando Então aqui eu estou produzindo, ó, total, ó, então aqui é 24 mais 24 mais 24 mais 24, certo, isso aqui é o que eu estou produzindo de nafta, ó, travou E aqui eu estou gastando ela, porque aqui cada uma dessas aqui consome 24, então o excedente que eu estou produzindo de nafta é esse aqui, ó Que é esse aqui, que é 18 vezes 4, né, dá ali 72 Então se eu pegar esse 72 e dividir por 12, aqui, e dividir por 12, vai me dar ali, ó, 6 plantas de fabricação de plástico Eu não sei se vai dar muito certo, porque assim, em algum momento algum desses processos vai gargalar Mas olha a quantidade de óleo pesado que eu tenho acumulado aqui E lembrando que óleo pesado eu produzo 6, né, o que eu menos produzo aqui nessa planta aqui é o óleo pesado E ele encheu o buffer inteiro de óleo pesado Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 6 realmente plantas de polimerização, porque a gente vai começar a usar muito plástico já já Então vamos puxar para cá Uma plantinha de polimerização, como é que ela trabalha? A gente pode trabalhar com ela aqui, mais ou menos, ó, porque eu vou ter que tirar aquela nafta Daqui eu puxo para cá, ó É... se eu fizesse 6, acho que é melhor... acho que é aqui, ó 1... deixa eu espelhar aqui E aí assim sai pelo meio, ó Só que aí fica ruim para tirar o material, né, acho que é melhor eu colocar a nafta pelo meio ou tirar o plástico pelo meio Que é muito mais fácil trabalhar com dutos do que trabalhar com... com esteiras, né Acho que eu vou puxar assim, ó Uma dessa Aí eu copio aqui, opa Copio aqui E ponho aqui, ó, uma de frente para a outra Certo? Aí dessa maneira eu consigo tirar o plástico pelo meio Olha lá, consigo tirar o plástico aqui pelo meio Por aqui, ó Por aqui eu consigo tirar pelo meio também a exaustão Né, e aqui nós estamos falando de 24 vezes 6, né 24 vezes 6 144 é quase uma produção de... não produção não, né Quase um... O que é o nome do cara? Purificador de exaustão Ele consome 180 É, mas eu acho que tá bom Acho que tá bom Fazer mais um desse Aqui Postado nesse aqui, ó Mais ou menos isso Eu poderia até pôr ele meio de lá É que eu não quero puxar pra cá Porque senão atrapalha a entrada aqui dos caminhões Pra pegar o... O fertilizante Que eles tão pegando o fertilizante aqui, né E meu combustível vai embora Ó, subiu um pouquinho aqui Mas ele não tá produzindo na maneira que eu quero, né Exatamente por causa da nafta travada aqui Então se eu deixar dessa maneira aqui E eu puxar essa nafta Vamos ver o que eu consigo puxar aqui Vamos lá Eu vou puxar já agora tudo com duto 3, tá Independente do gasto Esteiras e duto 3 Eu já tenho já material agora pra isso Vamos subir aqui no máximo da altura Eu acho que ele consegue vir por aqui Por aqui E por aqui Dá pra vir mais pra cá É, na verdade ele consegue vir pra cá Por aqui E a ideia é que ele passe por aqui Certo? E aqui eu puxo um pra cada É aqui ou é aqui? É aqui Aí ele vem até aqui Certo? Olha o tanto de entrada que tem na planta de polimerização E ainda tem que entrar o cloro, né Não pode esquecer Então ele ficaria mais ou menos assim, ó Dessa maneira Aqui, ó Já vou entrar direto aqui Então ele vai entrar nas pontas, ó Então esse aqui entra aqui Eita, ficou meio estranho isso aí Acho que assim é melhor Aqui E aqui E lá do outro lado Sobrou espaço certinho pra fazer a mesma coisa E aí Passa por aqui por cima Ele desceu sozinho aqui, ó Maldito Precisa começar a gastar essa nafta, né Tá me atrapalhando bastante E vem direto até aqui Opa Floguei no lugar errado É aqui Vem até aqui Daqui ele encaixa ali embaixo Peraí que é um pra trás Vou apertar o R aqui E aí encaixa direto É, porque ele não tá fazendo essa curdinha estranha aí Daqui pra cá Aí Daqui pra cá Como é que ficou lá do outro lado? Ficou aqui, ó Daqui Opa Daqui pra cá E aqui é Daqui pra cá Caixa aí, filho Daqui pra cá Aí, beleza Já tenho a entrada na nafta Certo? Não vou pagar pra construir ainda não, tá? Só vou construir isso aqui Quando eu tiver certeza que Que tá do jeito que eu quero Aí, aqui é o seguinte Eu preciso sair com esse material daqui Né, então Opa Não é a granel aqui Aqui é a esteira plana Aqui é plástico Vamos sair com esse material daqui Aqui, ó Ele vem por baixo aqui certinho Aqui E aqui Certo? E eu preciso tirar a exaustão daqui também Então sobe aqui Um de altura, né? Na verdade E ela vem daqui Vou puxar um pra trás pra ela fazer a conexão ali Que senão vai Vai me zoar E aqui eu puxo aqui, ó Um aqui E um aqui Um aqui E... Caixa aí, meu filho Aqui Um aqui E um aqui Certo? Então eu tenho já as duas entradas Falta só o cloro Entrar nessa brincadeira aqui Então, nessa planta aqui Não tem nada que sobra De salmoura, né? Pra eu poder fazer uma produçãozinha aqui De cloro específica Mas também não precisa Porque não vai muito cloro Um armazenador pequeno Ele é o suficiente Pra manter a planta De polimerização funcionando É... O problema aqui É que eu tenho que lidar Com os resíduos, né? Eu não posso simplesmente jogar 144 Nessa altura do jogo Eu não posso simplesmente jogar 144 De exaustão É... No... No ar Então pra isso Permanece a regra, né? É... Tratar... Opa! Aqui deu alguma coisa errada Ah, sabia Tem que dar uma... Colocar uma pingolinha ali Antes de... De sair, ó Tem que fazer isso aqui, ó Aí, ó E aí ele entende que é Pra plugar os dois ao mesmo tempo Se você plugar direto aqui, ó Ele já cria já a saída Então você faz uma pingolinha aqui pro lado E depois pluga Né? Macetes de construção do jogo Isso aqui sai Certo? E aqui nós temos uma saída de exaustão E uma saída de... Pra tratar isso aqui É o seguinte A saída de exaustão Ela me dá um vapor de baixa pressão Que aqui pra... Nesse layout aqui Ele não tem serventia nenhuma Né? Tudo aqui usa vapor de alta pressão Tudo aqui usa vapor de alta pressão Mas eu posso mandar Pra cá Porque esse cara aqui Ele pode lidar com... Com esse restante de material Eu posso puxar a água daqui, ó Aqui sai água Né? Inclusive a água que tá saindo desse sistema aqui Vamos ver Deixa eu colocar o cara da exaustão aqui Porque ele sempre... Purificador de exaustão, né? O cara da exaustão Embaçado Colocar o purificador de exaustão Mais ou menos aqui, ó Ou eu colocaria ele virado pra cá assim já Tipo assim, ó Dessa forma... Não, não dá pra pôr aqui Porque aí eu tenho que puxar um pra trás aqui Pode me atrapalhar pra sair a retirada do plástico Deixa eu ver Eu quero retornar o vapor lá pra trás, ó Deixa eu ver se tem espaço primeiro, ó Vamos ver 3 de altura E vambora Por onde eu consigo passar, ó Tá vendo? Não consigo passar por lugar nenhum E no 2 de altura Ó, no 2 de altura eu consigo, ó No 2 de altura é possível E aí você vai lidando com... Né? Com as possibilidades, ó O jogo me deixa ir até aqui, ó Não, não é pra... Filha da mãe Pro shift pra atirar inteiro isso aqui Vou tentar de novo Plug aqui 2 de altura Ele me deixou ir até aqui, ó Porque ele tá plugando ali Tem que apertar o R, ó Pra ele não plugar em nada que eu não queira E aí daqui eu consigo Ir por aqui Daqui eu consigo ir por aqui E daqui provavelmente eu consigo plugar aqui direto Só apertar o R de novo agora Pra possibilitar... Aí, ó Certo? Tem uma volta já aqui do vapor Certo? Aí, fiz entrega Cancela Cancela, 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 cancela Cancela, entrega rápida Ih, rapaz, acho que não dá mais pra cancelar Vai ter que ficar pausada agora É que não era pra ter feito ainda isso Porque eu não sei se vai ficar aqui, ó Porque a saída tá colada aqui, ó Apesar que o plástico eu posso tirar um pouquinho mais pro lado, ó Não tem problema aqui, ó Dá pra puxar o plástico daqui de trás, ó Certo? A entrada da exaustão A gente pode manter por aqui mesmo, ó Certo? Já pluga aqui Aí só precisa entrar água nesse sistema E esse cara aqui... Pera aí, vamos dar um jeito nele Esse enxofre aqui É que isso aqui vai sair daqui, ó Esse hidrogênio vai sair daqui Ele não vai ficar todo aqui Ele tem que entrar aqui, ó E dá Pior que dá Aqui ou aqui, ó Tanto faz, ó Ele pode cair em qualquer lugar aqui, ó Que aqui é a entrada do... Deixa eu ver o que eu consigo aprontar com ele aqui Com um, dois de altura Ó, três de altura eu consigo ir até aqui Aí dois de altura Eu não consigo mais passar Aqui é o limite Porque tá entupido aqui de coisa Por aqui, por enquanto, não vai dar Mas eu vou tirar Porque depois esses caras vão sair daqui Eu mudo, tá? Mas por enquanto eu vou puxar pra cá mesmo, ó Puxar por aqui, ó Aqui É... Onde é que ele tem aqui? Ixi, a Maria tá longe, hein Por aqui Ele vem... Ah, aqui não vai passar por causa da torre aqui, ó Não vai ser possível passar pela torre Mas aqui eu consigo passar, ó Aqui eu chego até aqui E daqui eu consigo plugar aqui Não, não deixou Um de altura Dois Não deixa encaixar em lugar nenhum aqui É provisória essa esteira aqui É só pra... Porque também não vai sair tanto assim Consigo puxar Um, três de altura até aqui Será que daqui ele me deixa plugar aqui? Não Se tivesse caminho ele já deixava Se tivesse caminho ele já deixava Acho que eu consigo ir por aqui, talvez, ó É, não deixa, ó Não deixa O esquema é por aqui por trás mesmo, tá? Vamos fazer o seguinte, então Por enquanto eu vou colocar A chaminé aqui Certo? E vou colocar aqui um armazenador Pra levar pra cá, ó O... Que a importação tá ligada aqui do... Do enxofre Vou até puxar pra cá, ó Importação ligada E eu vou colocar aqui um armazenador pequeno Não precisa de muita coisa, não Depois eu vou tirar daqui Pode colocar ele aqui, ó Só pra ele não me atrapalhar Dessa forma Não pode esquecer que eu ainda tenho que puxar o cloro aqui, viu? Tem que entrar um cloro aqui nessa brincadeira Ele entra na altura 2 Por aqui por cima, provavelmente Mas eu posso puxar ele por trás também, ó Tem... Tem área pra puxar ele aqui por trás Se eu colocar um armazenador pequeno aqui, ó Deve ser o suficiente Só pra... Pra botar pra funcionar a BP Colocaria ele mais ou menos aqui, ó Uma pedida de cloro Pode manter cheio Exportação desligado Vou colocar na prioridade 1 E aí ele pode vir pelo chão Na verdade não é pelo chão, né? Ele vai por 1 de altura, né? Aqui, ó Deixa eu desligar aqui, ó O encaixe automático E aí eu acredito que eu consiga puxar ele Por aqui por baixo, ó Até aqui Era mais 1 ainda Opa, ele pegou em alguma coisa ali Puts, não vai passar aqui Não vai passar aqui Ó o rolê Ó o rolê que ele deu por cima Eu vou fazer assim por enquanto, tá? Porque... Cadê? Ele não vai deixar eu plugar aqui de novo? Começou a ficar tudo muito em cima do... É que daqui por trás não passa Eu achei que ia passar Tá Olha lá o rolê que ele tá dando Aí, ó Plugou nesse Plugou nesse É temporário, tá? Essa formação de... Opa, que ficou estranho aqui Pera aí Que ele não encaixou Vai lá, não encaixou não Vai malandragem Deixa eu tirar aqui 2 pra cá E daqui eu consigo plugar aqui Aí, agora sim E daqui eu plugo aqui Opa Daqui eu plugo aqui Aí, bom Certo? Eu acredito que se eu fiz isso Eu posso fazer daqui também, né? Apesar que aqui eu já tô aqui do lado Posso puxar simplesmente Pera aí que é o cano de baixo Posso puxar aqui, eu acho Olha lá 2 de altura Vem até aqui Encaixa neste Encaixa... É, não queria que ele saísse por trás ali Aí, ó Encaixa nesse E falta esse aqui ainda Aí, pronto Isso me garante o cloro Então agora eu tenho... Eu preciso produzir, tá? Eu preciso produzir Só faltou entrar água nesse cara aqui Que eu tenho já direto daqui, ó 24 de água Mas eu acho que não tem mais como puxar cano nenhum daqui, viu? Não do jeito que tá ali agora com aquele hidrogênio Seria esse cano aqui, ó É importante você conhecer a sua... A sua BP, mano É muito importante você conhecer a sua BP Pra você não se enrolar Ó É essa aqui mesmo, ó 3 de altura Puxa aqui Puxa aqui E puxa aqui Certo? Daqui pra frente, por enquanto Eu vou pausar esse cano E vamos ver como é que vai reagir É isso mesmo, né? É isso Esse aqui eu vou dar um upgrade Que é o que vem direto lá de baixo É ele, né? É ele, isso Beleza Acho que aqui é só apagar agora E finalizar ali a parte Só vou apagar já Vou apagar porque vai ficar assim mesmo, tá? Depois eu mudo É porque agora não tem como mudar mesmo Porque esse monte de hidrogênio que eu acumulei aqui Não tem o que fazer Aí vai começar a chegar aqui o cloro Eles vão trazer pra cá, beleza Só falta a saída do plástico agora Ih, faltou a receita Desliga, desliga Nafta Copia E cola E aqui Nós vamos brincar de armazenar plástico agora Em que quantidade, Marcelo? Em quantidades absurdas É, eu queria encaixar um no outro Então não faz sentido eu fazer isso aqui Ser assim, ó Eu posso encaixar por aqui, ó Um Dois Pelo menos três, né? Três Certo? E paga E aí eu puxo agora Essa esteira Pra cá Prega rápida Vamos lá Já tá produzindo Hehehe Sai da frente Já começou ali Já tá vindo água pra cá Então já funcionou A saída da água aqui Já tá vindo direto pra cá E agora eu começo a consumir A nafta em grande quantidade E aí vai começar Ó, o cloro chegou também Já tá garantido Parece que deu tudo certo Agora vai voltar a sair fumacinha branca em tudo Ó, como é que tá aqui, ó O petróleo cru Os buffers tão cheios, pô Se não começar a gastar isso aí Ó o plástico aí Aqui eu coloco o plástico Né? Desliga a importação E aqui desliga os dois Ó, já começou a pegar plástico Onde ele tá levando? Lá pra cima Pra cá, né? Chega de plástico aqui Pode se construir Não tem mais produção de plástico aqui Desconstrói aqui É... Eu não sei se eu deveria tirar daqui Acho que eu vou manter isso aqui Aqui sim, viu? Eu só vou tirar a produção do plástico daqui Né? Então não precisa mais de cloro aqui, ó Pode arrancar fora esse cloro Isso aqui Etanol também Não precisa mais Esse aqui pelo menos, né? O outro precisa Não, peraí Esse aqui fica Cancela Desconstrói isso aqui E assim a gente vai limpando aos poucos Desconstrói esse cara aqui Na realidade não foi funcionar não Desconstrói aqui E aí agora Esse buffer aqui Vai virar Esse buffer aqui, ó Certo? Porque o etanol Aqui, ó Ele vai nessa produção aqui Do desinfetante Então o etanol eu tenho que produzir As maneiras de produzir etanol Purê de milho E cana de açúcar Só tem essas duas maneiras no jogo Tá? Então não tem o que fazer Ou você faz com um Ou você faz com outro A cana de açúcar É mais eficiente, né? A produção Eu já tenho cana de açúcar Inclusive pra plantar Mas a gente vai mexer com isso depois, tá? Tá vindo um update aí Vai mudar muita coisa Eu não sei se essa série vai continuar É provável que não É provável que eu tenha que reiniciar a série Alimentação animal Que ficar espalhada por aí pelo mapa Vou fazer um armazenador aqui, ó Nesse ponto E puxar uma esteira 1 Uma esteira 1 mesmo Só pra... Ela vem por aqui Eu quero que ela encaixe aqui, ó 1 2 Aqui, ó Aqui é alimentação animal Pra eu ter pelo menos um local pra levar E paga aqui Mega escavadeira não tem definições de escavações Ah, tá Eu preciso melhorar isso aqui, tá? A minha extração de... Deixa eu colocar aqui mais uns 5 caminhões Minha extração de calcário tá muito ruim Deixa eu mudar a área aqui de escavação Editar pra cá Pra ele pegar essa área aqui de novo, ó Vai lá, pode trabalhar, filha Vamos ver se deu certo Calma que eu vou ir ali no aço Calma Sei que vocês estão preocupados Mas eu vou lá E aqui é... Alimentação animal Aqui, ó Alimentação animal Exportação desligado Certo? Aqui já tá desligado por enquanto Porque tá pausado aqui E aí agora eles podem tirar Essa alimentação animal daqui E levar embora Tá vendo? Porque eu desconstruí tudo aqui E esqueci completamente Ó, essa aqui, ó Como é que eles vão tirar daqui Se eles não conseguem alcançar lá Essas esteiras aqui Morreu tudo, ó Morreu Morreu E morreu Essa alimentação animal aqui também Morreu Deixa eu apagar O que é isso que ficou aqui? Tofu Mas agora eu acho que eles alcançam aqui, ó Deixa eu ligar a exportação E agora eles vão tirar Esse excedente daqui E levar pra lá Só por enquanto Só pra eu manter esse troço Que funcionando Que tá travado, né? Minha produção de álcool E é por isso que eu não tô Produzindo mais desinfetante Só por causa disso Só porque todos os buffers tem, ó Tem plástico Tem aço Tem tudo aqui, ó As produções tá tudo ok Só tá faltando o etanol mesmo Pra produzir o plástico Pra liberar aqui meus suprimentos médicos de novo E aqui é manter vazio, né? Se eu não colocar manter vazio Fica difícil Ninguém vai movimentar o material daqui Pro Pra, por exemplo Esse aqui que tá disponível Pra entrar Eu posso até colocar manter cheio nele Colocar manter cheio Pra eu começar a dar destino Pra essa alimentação animal Que ficou solta aqui no mapa agora As tranqueiras que eu tenho aqui, ó Tem sal Tem Tem de tudo Isso aqui Eu posso, por exemplo Ligar aqui, ó A importação E aí eles vão começar a trazer pra cá Essas sobras de carne O sal aqui eu já mandei desconstruir Então eles já vão levando Pronto Tem que levar E a carcaça de frango Eu poderia trazer pra cá também Ela teria que entrar aqui, ó Eles não vão alcançar aqui Tem que pôr um armazenador e colocar uma esteira Por enquanto aqui ela não tá me atrapalhando Aí, beleza Vamos lá no aço agora Não é porque, Marcelo Você vai no aço Porque eu mudei isso aqui Eu vou mostrar pra vocês O que que eu mudei Deixa eu só arrancar fora isso aqui Né O... Eu pedi pro Gabriel testar pra minha Deixa eu tirar isso aqui Daqui pra frente Aí, pronto Eu pedi pro Gabriel testar pra minha A BP de aço E ele me levantou um questionamento Que eu realmente não me atentei Né Porque mais pra frente no jogo Vai ter que trabalhar com a sucata, né Os restos de metal e tal Vai ter que trabalhar com essas coisas Então não pode simplesmente ignorar Aí que eu fiz Eu fui lá e refiz a BP Agora com... Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui Seria... Essa aqui, ó Aço com sucata Essa daqui Essa aqui é o quente pelando Essa aqui é a braba Certo? Eu vou colocar ela mais ou menos aqui Na posição que eu ia pôr a outra mesmo 5K 340 Eu já tenho quase tudo já Pra construir Praticamente tudo já Vou colocar ela aqui Certo? Ó o caminhão ficou preso Deserrou ela mesmo, né? Deixa eu recuperar ele aqui Pronto Certo? E aqui, ó Tem uma entrada de sucata Eu vou construir ela E eu vou mostrar pra vocês Qual que é o funcionamento Quanto paga pra construir isso aqui? 243 Tá, vamos começar então Pela parte de cima aqui, ó Apaga aqui Apaga aqui Eu tenho população 287 Apaga aqui Apagando aqui as partes mais importantes As partes centrais Aqui mais 40 e pouco E o restante eu só solto a pausa 107 trabalhadores Vai cair agora pra 97 Vai cair mais... 80... Menos 83 Tá, vamos começar a dar umas pausas aqui Eu vou começar pelo aço mesmo, né? E se eu já construir lá Isso aqui morre tudo, tá? Então já mete aqui Deleta tudo, ó Vai tudo pro saco isso aqui Pronto Isso aqui já não me atrapalha mais Certo? Aí deixa eles ir tirando Aí vai sobrando população Conforme vai quebrando as coisas É... Isso aqui é uma planta de aço também Né? Que eu fiz pra suportar a demanda Né? Que também vai sair Opa Apertei o botão errado aqui Vai sair fora Essa aqui também E aí tá menos 31 trabalhadores Eu tenho comida Né? Tem trabalhadores Então vamos botar mais uma casinha aqui Entrega rápida Certo? E agora já começa aqui a entrar o material Eu vou... É... Desligar a importação E vou colocar essa esteira pra lá Né? Pra os caminhões Pra começar A diminuir aí a minha frota Né? Pra as... Opa 3 de altura Até aqui de altura E aqui ele encaixa Ué? O que que fez essa volta aí? Até aqui E aí daqui encaixa Aqui Certo? Com isso aqui eu já diminuo muito O meu... O meu ritmo de entrega de caminhões Aí fora isso Eu ainda vou fazer aqui também Quanto mais você fizer isso no seu jogo É melhor, tá? Quanto mais você fizer isso aqui de... É... Evitar que a sua... Que a sua frota fique... É 3 de altura Por que que você tá grudando aí, mano? Se eu apertei aqui pra não grudar É aqui, ó Aí Quanto mais você fizer isso aqui Melhor vai ser pro seu jogo Opa Que é porque ele fez um a mais aqui Vou puxar até aqui Até aqui E depois você vai... Você vai movimentando, tá? Conforme haja a necessidade E aqui eu plugo de novo Tiro o R E aí plugo aqui Tá? O esquema desse jogo É realmente você Vai ter por diversas vezes Que mexer numa coisa Que você não queria mexer antes Entendeu? Então não adianta você querer fazer Não, vou fazer isso aqui E vai durar pra sempre Tá? Aqui você tem que passar por várias construções Provisórias realmente Se você quiser avançar Numa certa velocidade O meu save aqui não conta muito Tá? Porque vocês podem perceber Que por diversas vezes Eu deixo de fazer coisas Pra fazer Durante a gravação Pra mostrar pra vocês O que eu tô fazendo Né? Mas se fosse numa gameplay normal Se eu estivesse jogando sem gravar Né? Eu faria várias construções pequenas Pra ir adiantando alguma coisa E depois ia fazendo As grandes por fora Certo? Ó, vai começar a entrar aqui O material Tá Entrada O que que tá acontecendo? Ó, tá vendo? Tá faltando Caminhões aqui Pra extração de ferro Então vamos pegar aqui Ó Botar mais cinco caminhões Eu vou tirar umas escavadeiras Lá da escavação Aqui ó Dessa escavação aqui Vou tirar umas Cinco escavadeiras daqui E vou passar lá pro ferro Porque agora a demanda Vai aumentar bastante aqui Certo? Eles vão começar a desconstruir Tudo isso aqui Isso aqui eles vão levar Pra onde tem que levar Pra onde tem pedida Né? Eles não vão trazer pra cá Tá? Porque aqui só é Só vem os caminhões Que tão trabalhando nessa torre Só os caminhões Que trabalham nessa torre Entregam aqui Deixa eu construir a planta aqui Que eu vou explicar pra vocês Deixa só Cadê os fratores? Estão chegando? Estão chegando A gangue chegando E a população vai aumentando De forma orgânica Lembrando que aqui Tá pausado A parte aqui do Da entrega aqui do Sempre esqueço o nome Da água ácida Tá toda pausada Como é que eu tô fazendo Com isso aqui? Eu não preciso que isso aqui Fique trabalhando o tempo inteiro Até mesmo que eu não tenho Demanda pra isso Então o que eu faço? Toda vez que enche aqui Eu deveria até colocar um alerta aqui De notificar quando cheio E desliga a exportação Aí Nos dois Pra quê? Pra me avisar Quando eles estiverem cheios Esse aqui não tá cheio ainda? Não, ainda não Pra quê? Pra eu ligar de novo Essa planta aqui Então agora eu tiro a pausa daqui Ele começa a fazer as trocas de novo Ele vai lá buscar agora Mais água ácida Certo? E aí quando esse aqui estiver cheio Eu quero que me notifique também Desliga a exportação Notifica-se cheio Pra quê? Pra eu saber Quando que eu tenho que pausar Isso aqui Certo? Porque ele gasta muito rápido Essa score que tá entrando aqui Então se ele me avisar Quando tiver cheio aqui E quando tiver cheio aqui Aí eu pauso isso aqui E libero esse aqui E aí esses aqui vão enchendo Tá? Pra você não ficar Se preocupado aí Com a sua população O tempo inteiro Ó, faltou 64 pessoas Eu posso pausar Mais alguma coisa aqui No momento? Hum... Vamos ver como é que tá aqui Ó, tá cheio meu buffer de... Dá pra pausar aqui Dá pra pausar Toda a produção de cobre Por enquanto O caminhão entrou ali De alegre Aqui, ó Dá pra dar uma pausinha aqui Enquanto a população Vai aumentando De maneira orgânica Eu não preciso me preocupar Com isso Vamos lá Vamos ver se eu consigo Pagar mais algumas coisas aqui Pra essa planta Voltar a funcionar Até aqui Até aqui Ainda faltou um pouquinho De unit ainda Deveria soltar a pausinha Mas eles não vão construir Se eu não colocar Prioridade máxima Aí eu vou soltar aqui E vou pôr prioridade agora Pra não ficar preocupado Com... Com a entrada do unit Assim que estiver pronto Eu explico pra vocês Tudo que eu fiz aqui Que eu mudei muita coisa A base é a mesma Do que eu terminei No episódio passado, tá? A base ainda é a mesma Eu esqueci de fazer uma coisa aqui Eu vou ligar a importação Por que? Eu vou ligar essa importação aqui Porque mesmo entrando O material aqui Que eles estão trazendo de lá Eu ainda quero Que eles esvaziem isso aqui, ó Tá? Esses buffers Só eles vão esvaziar Se eles tiverem pra onde levar O minério de ferro Porque o minério de ferro Não pode ser despejado Tá? Agora eles vão começar A pegar o ferro Prova? Não, é que ele pegou Peças de construção Agora eles vão começar A tirar esse minério de ferro Que tá preso aqui Tá? E vão levar pra cá Assim que tiver tempo Eles vão começar a trazer pra cá Porque eu liberei agora Já tão trazendo calcário Já tão trazendo água Né? O... A sucata eu ainda não tenho A sucata de ferro Eu não trabalhei com isso Na série ainda E é o que eu falei pra vocês Já poderia estar trabalhando Já há algum tempo Né? Com as sucatas Não... Assim, quando você começa A trabalhar com as sucatas Ela não rende quase nada Tá? Mas no late game Começa a sair muita sucata Começa a sobrar muito material Então não é um negócio Você tem que simplesmente ignorar Né? Faça o que eu digo Não faça o que eu faço Né? Aí, pronto Tá construída Aparentemente Já está tudo funcionando Deixa eu ver Sim, sim Já tá saindo o aço Já Né? Só tá travada aqui Porque ele tá construindo Essa última aqui Deixa eu fazer uma entrega rápida aqui Deixa eu acelerar o jogo Só pra fazer essa entrega Vamos ver Aí, pronto Deixa eu ver se falta alguma coisa Pra ser construída É só passar a ferramenta aqui Ó Se ficou marcado ali Impulsionar É porque não tem nada Pra ser construído Tá? Isso aqui vai impulsionar As fábricas Eu não quero que isso aconteça Certo? Eu só queria ver se tinha alguma coisa Pra ser construída aqui dentro Então eu vou explicar Essa parte toda Vocês me viram construir No episódio passado Só que tem um detalhe Esses dois aqui Eram armazenamento De minério de ferro Aí eu passei a BP Pro Gabriel E falei assim Gabriel, dá uma olhada Nessa BP Ele falou assim Então, mas não tem A entrada da sucata Eu falei Putz, esqueci da sucata E aí voltei pra prancheta de novo Refiz E fiz algumas alterações Então se vocês repararem aqui A entrada da sucata Agora é aqui A entrada do ferro Continua aqui Ele continua indo por cima E ele vai aqui Pra parte dos trituradores Aqui, beleza Isso aqui vocês já viram Aí o que eu tive que fazer Eu puxei toda a BP Um quadrado pro lado Tá vendo? Ela era encostadinha Eu puxei ela um quadrado Pro lado Pra quê? Pra eu poder colocar a sucata Passando por aqui Por cima E ela dá uma entradinha Nessa lateral aqui Que já emboca direto Na saída aqui Do triturador Então a sucata Ela já entra aqui Na frente do triturador Junto com o minério triturado Certo? E aí como é que funciona Essa receita? Ela fica com a prioridade Aqui em cima Então sucata de ferro E carvão Produz ferro fundido E se não tiver isso aqui Ele faz a receita normal Que é 36 de minério De ferro triturado Que vai me dar o ferro fundido De qualquer maneira Com a escória A sucata não dá escória Ela só dá só o minério E dá menos gás de escape Então ela é uma receita Mais leve E polui menos Certo? Então eu fiz essa alteração aqui Essa foi a alteração Mais gritante Que foi abrir A BP1 quadrado Para cada lado Para poder Entrar aqui com a sucata Então aqui Vocês percebam Que uma sucata Vem por aqui E a outra Vem por aqui Então as duas Tem a mesma É que eu não tenho Sucata aqui Para mostrar para vocês Como é que funciona Mas eu vou ter Eu vou ter Não se preocupa não Todas estão entrando aqui Certo? Eu coloquei mais um Separador de ar Para cada lado É overkill Mas é aquele velho ditado O que a bunda Não prejudica Então é melhor Sobrar do que faltar E aí a entrada Do oxigênio Continuou da mesma maneira Só que tinha um detalhe Na minha BP Que eu não tinha prestado Atenção Até eu botar ela Para rodar Pedir para o Gabriel Testar ela para mim Que é o seguinte Os canos Os dutos Que estavam puxando O gás de escape Que seriam esses daqui Eles estavam Como duto 2 Certo? O que isso causava? Causava que quando Chegava aqui Na ponta Quando chegava aqui Nesse local Ele entupia Porque cada um Desses caras aqui Também produz 36 de gás de escape Então o que sai De gás de escape Aqui Já é 360 O que sai De gás de escape E o duto 2 Só aguenta 200 Então eu Obrigatoriamente Troquei aqui Para duto 3 Mas o ideal mesmo O ideal mesmo É que Nessa parte do jogo Aqui você já comece A construir Todos os dutos E todas as esteiras Já como 3 Já não faz Mais sentido Ficar fazendo Esse tipo De economia Nessa altura Aqui do jogo Não tem mais Por que Ainda mais Agora com essa Produção de aço Absurda Que eu estou Aqui no momento Então aqui Olha lá O buffer de aço Já começando a subir Aqui desse lado E desse lado Aqui também Prioridade 1 E com isso Eu resolvi O meu problema Aqui do aço Isso aqui Inclusive Pode sair também Isso aqui Pode sair também Certo? O que é isso? Aqui nitrogênio Como é que eu faço Para eliminar Esse nitrogênio Aqui rapidamente Pega aqui Uma chaminé Grande E plugo Na saída Aqui Um para você Um para você Tem mais Um para você E um para você Porque eu não vou usar Esse nitrogênio Aqui agora Então Só está me atrapalhando Aqui E um para você É só botar para construir Que isso aqui é baratinho 1,8 E é só peça De construção 1 e bloco Inclusive o bloco É nosso próximo objetivo E para não ficar Perdendo muito tempo Isso aqui vai esvaziar De um jeito Inacreditável Vocês vão ver A velocidade Que isso aqui vai baixar Porque cada um Desses aqui Consome 600 Olha lá A velocidade que desce Olha lá Ih, esse aqui Não encaixou Fui trollado aqui Pior aqui Tá Como não está encostado Esse aqui vai esvaziar Mais devagar Mas já era Acabou Pode desconstruir Desconstrói Desconstrói Olha lá É um pouco mais lento O esvaziamento Porque não encostou Porque os dutos Eles têm A limitação Muito maior Do que As peças Encostadas A velocidade De transferência É sempre máxima Com as peças Encostadas Umas nas outras Eles já estão Removendo a água Daqui Certo Beleza Então E aí A maior mudança Que eu fiz aqui No final Depois de colocar Os separadores de ar Coloquei aqui Os dutos Puxando aqui Para trás O gás de escape Certo A entradinha Aqui Normal Saindo com escória Mudei aqui Essa esteira Para a esteira 3 Porque ela não Era o suficiente Para lidar O primeiro Aqui já está cheio O primeiro Aqui de escória Já está cheio Inclusive Eu posso até Aumentar esse buffer Aqui Caso eu ver Que não está Dando conta Que os caminhões Não estão conseguindo Remover Mas estão Já estão tirando Eu posso aumentar Esse buffer Aqui Ou você Caso você tem Algum problema Você simplesmente Vem aqui Coloca aqui no final Mais um de cada Desse aqui Nessa distância Aqui Dá para encaixar Certinho Dá para pôr um Aqui E um Aqui Está vendo Aí o buffer De escória Fica gigantesco Só plugar A esteira Aqui Já era Mas acho Que não vai Precisar Aqui não E o mais Importante De todos De todos Que é o retorno Da água Tá A minha água Agora Que retorna Da 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 torre de resfriamento O que ela está fazendo Olha o caminho Que ela faz Agora Que interessante Ela vem por aqui Ela passa Por aqui Por cima E olha o que eu escondi Aqui embaixo Aqui Olha o que está Escondidinho Aqui Um distribuidor De duto Por que? Porque este distribuidor De duto Ele está plugado Também aqui Nesse Armazenamento De fluido A preferência De volta De tudo Que tem lá É da entrada Da turbina Da turbina não Da torre De resfriamento Então toda água Que volta Ela sempre vai ter A prioridade De entrada aqui Tá E o restante O que faltar Vem pra cá E volta Pro sistema De novo Que alimenta Todas as As fundições Resfriadas E o próprio Sistema Aqui De Purificação De exaustão Certo Então ficou Muito melhor Do que estava No final Do episódio Passado Principalmente Porque agora Ela também Trata Sucata Isso aqui Vai fazer Uma baita Diferença No seu Late game Tá vindo Alteração Pesada No jogo O update Vem pesado Mas eu acredito Que esse tipo De BP Aqui Não vai morrer O que vai mudar Mais mesmo No jogo É a parte Dos microchips Ah tá Vai ter Um triturador Muito mais potente Mas por enquanto Ainda não Tá tranquilo Por que travou Aqui Travou o gás De escape Deve ser água É água mesmo Então enquanto Eles não entregarem A água Vai travar O gás De escape Mas o mais importante É isso aqui Olha o aço Subindo Esse que importa O aço 5k e 600 São dois buffers Certo Então aqui Tá resolvido Aço Tá resolvido Aqui fica muito Ocupado Os veículos Não tem muito O que fazer Porque eu acabei De construir Aqui Eles ficam Na loucura Levando o material De um lado Para o outro Então Isso não tem Muito o que ser feito Acabou de passar Por uma doença Como é que tá A minha produção Lá de Navio cargueiro Com pouco combustível Tá pausado Isso aqui Não É a minha entrega De combustível Deve estar baixa Mas já tá enchendo Olha lá Já tá com quase mil Aqui Devagarzinho Tá enchendo Será que não tá gastando A nave Ou já encheu Todos os buffers O que tá acontecendo Aqui gente Ah Muito bem Marcelo Você pausou Aqui E não despausou Tá travado Tudo aqui Porque Não tava produzindo Plástico Esse tempo todo Diminui a velocidade Aqui Tá tudo parado Aqui Porque eu esqueci De colocar A entrada Do vapor De alta pressão De volta Pra lá Pra cá Eita Tá bom Beleza Certo Então o que Que tá acontecendo Aqui agora Reparem que Olha o tamanho Desse buffer De hidrogênio Que eu tenho aqui Tem muito hidrogênio Aqui pra ser gasto Né E como é que eu Pretei Esse aqui tá vazio Ainda Então eu tô tranquilo Tá por isso Que eu tô tranquilo Então o que Que eu fiz Nesse meio tempo Também Eu aproveitei E já desenvolvi ABP De fabricação De blocos Né Desenvolvi em off Pra gente não ficar Perdendo muito tempo Uma BP Por episódio Não dá Mas eu vou explicar Ela pra vocês Tranquilo Tá Então aqui Eu fiz uma BP De blocos Brabo E uma Brabíssimo Né Esse aqui Ele tem sobra De Onde eu põe Esse cara aqui Poderia pôr até aqui Já Dá pra pôr até aqui Por que eu tô falando isso Porque a minha entrada De hidrogênio É aqui Eu com certeza Não vou conseguir Construir ele Nesse episódio Eu vou liberar Aqui a construção Certo Mas O que eu vou fazer Vocês já viram Aqui né Como é que ele é Né E aí Quando ele estiver pronto O próximo episódio Eu explico exatamente O que eu fiz E por que eu fiz Tá Mas aqui Temos um buffer gigantesco Aqui de blocos Né E essa BP Ela é feita Pra betoneira 3 Tá Que é a próxima betoneira Tá Porque a betoneira 3 Ela é 1 pra 1 Com o forno rotativo a gás A hidrogênio Ela é 1 pra 1 Então ela Cada uma dessa aqui É uma betoneira Então tem 4 fornos rotativos Aqui ó A gás E aqui tem 4 Betoneira 2 Mas só que ela só consome 3 de cimento Então vai ter uma sobra De cimento Só que depois que eu tiver As peças de construção 4 Aí ela vai ser 1 pra 1 E vai sair bloco de concreto aqui Mano Até Dizer chega Certo? Mas aqui Eu vou deixar assim por enquanto Né Então tá resolvido aí Nosso problema O que é que tá quebrando aqui Mano Ah tá É aqui Mas isso aqui Resolve o nosso problema do aço A longuíssimo prazo Certo? Aqui é uma questão só de tempo Pra eles encherem esses buffers aqui De água Mas o que eu posso fazer Tá vendo aqui Tá cheio esse troço aqui Eu posso simplesmente plugar aqui E puxar uma saída pra lá Não tem por que eu não fazer isso Opa Só que tem que ser aqui 3 de altura Vem até aqui Linha reta Até aqui Aí quando chega aqui Eu diminuo ele pra cá Aqui E aqui Aqui ele já ficou com 3 de altura Já normal E aí vamos puxar pra lá Aqui Depois é só desconstruir Tá? Não fica muito preocupado Por onde você tá passando Não É Depois é só desconstruir Você Ah Preciso passar um maquinário É só tirar E esse aqui Vem pra cá Certo? E aí encaixa daqui Pra cá E daqui pra cá Pra que essa produção de aço Volte ao normal E paga Pagou Vamos acelerar aqui Como é que tá o cobre? Eu pausei o cobre Tá vendo? Tá tranquilo ainda Tá tranquilão Aí agora sim Enchei esses buffers de água E aí já fico mais tranquilo Inclusive agora eu posso até marcar aqui Pra desligar a importação E aí já é uma rota menos Pros caminhões se preocupar Certo? Aqui também eu já vou desligar Essa importação aqui Será que eles já tiraram tudo daqui? Ainda não Estão tirando Eu vou manter ligado Vou manter ligado Na verdade E vou pausar isso aqui E vou pausar isso aqui Por enquanto Pra eles poderem esvaziar Esses caras aqui Tá tudo marcado pra esvaziar Só que demora um pouquinho Essa torre aqui já era Essa aqui já era Essa aqui é o que? Água? É água Eles também vão esvaziar Só eu marcar P1 aqui Eles tem algum lugar Pra levar essa água Aqui também Periodidade 1 E aqui já tá tudo marcado Pra ser desconstruído Olha a limpeza Que eu fiz aqui Na parte de trás Por que é importante Começar a limpar Essa área aqui de trás? Porque em algum momento Eu vou ter que escavar Pra baixo aqui Pra pegar a parte inferior As camadas inferiores De minério Ainda tenho muito minério Estão completando ali 765 anos Mas eu tenho muito minério 765 anos de base Mas eu tenho muito minério disponível Então por enquanto Eu não tô preocupado ainda Com a falta do minério Mas como eu falei Mas como eu falei lá no começo Capitão da indústria Não é um jogo interessante Pra você jogar Esperando as coisas acontecerem Se você tiver a oportunidade De evoluir na sua base Vai evoluindo Porque os recursos naturais Na ilha Não duram pra sempre Vai chegar algum momento Que você vai ter que depender Dos contratos E quanto mais robusta Chegar a sua base Até a parte dos contratos Melhor vai ser pra você Né Porque se você ficar Deixar o jogo aberto Deixar Por quê? Porque você sempre Vai estar consumindo Os recursos básicos Na manutenção Né Na manutenção Vai o cobre Na manutenção Vai o ferro Vai borracha Né Vai eletrônico Na manutenção Vai eletrônico? Não É borracha Cobre E ferro, né É Que no final das contas Produz lá As partes mecânicas E os eletrônicos É isso mesmo Então você sempre Vai estar consumindo Recursos Não vai ter um momento Que você vai falar assim Bom, não estou consumindo Mais nada Não tem esse momento No jogo Tá? Então Quanto mais tempo Você ficar parado Olhando a vela Queimar Pior vai ser O seu late game Certo? Eu pode ser que eu tenha Problemas Eu acredito que não Mas Acredito que não Principalmente porque Eu acho que eu vou ter Que reiniciar a série Mas Vocês entenderam Né Não fique panguando No jogo Beleza? Finalizou o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Já com a produção de Olha lá Já está construindo aqui Talvez até dê para mostrar Nesse episódio Eu tenho um K600 Ali de peças de construção Deixa eu dar uma pausa Aqui na gravação E eu já volto E eu já volto com ela pronta Para explicar Acho que é melhor Pronto Já está no finalzinho Já está no finalzinho Já a construção Inclusive já está até fabricando Já Né O que significa? Significa que eu posso Simplesmente vir aqui Agora E Tami Ah para lá E você também Tami Ah encheu o saco Para lá Pronto Isso aqui eu resolvo Né Um grande problema Que eu tinha aqui Que era também A produção de blocos Para fazer peças de construção Né Então é tudo intrincado Falando em peças de construção Deixa eu ver como é que está Meu cobre aqui Que eu estou liberando população Ó O cobre já começou a regar já Então né Chegou o momento de Despausar aqui a galera Vamos despausar Esse pedaço Despausar tudo Fica quanto? Se trabalhou do negativo 142 Tá Ainda tem espaço Para entrar a gente Na base suficiente Para manter isso funcionando Vamos contratar uma galera Aqui então Contrata vintão aqui E aí eu acho que dá Para ir dando conta Contrata dezão aqui E contrata Mais trintão aqui Certo? Aí ficou 77 negativo Cobre volta a ser produzido Beleza Vamos lá Deixa eu explicar para vocês aqui Show de lá Diminuída na velocidade Caminhão não pode chegar ao destino Tá querendo chegar aonde Meu filho? Ah Você quer esvaziar aqui? Desliga Quer esvaziar aqui também Aqui é escória né? Desliga Deixa ele remover primeiro Toda essa parte aqui Depois eu ligo de volta Para remoção A exportação aqui Deixa eu desligar Ele não vai desligar Porque ele está mandando Desconstruir né? Peraí Deixa eu cancelar aqui A desconstrução Desligar a exportação Só por enquanto Desses caras aqui Senão eles vão ficar Atrapalhando meus caminhões Porque eles não conseguem Entrar ali Eu poderia até pagar Para tirar essa área Aqui lateral Mas tudo bem Só esses aqui Por enquanto Só para eu ir explicando Aqui ó Deixa eu pagar isso aqui Para começar a entrar Os blocos aqui Não tem material Ou não tem Ah não tem o unit Beleza Vamos lá Deixa eu explicar Para vocês aqui O que está acontecendo Essa planta aqui Eu optei é claro Por utilizar gás Para produzir o cimento Então por isso Que eu coloquei ela Já aqui do ladinho Porque aí eu consigo Puxar tranquilo O hidrogênio daqui Já pausei esse cano aqui Para parar de entrar Hidrogênio aqui Para eu já ir gastando Mas eu acho que Não é uma boa ideia Não pausar Apesar do buffer Aqui atrás Está enchendo ainda Então eu estou Tranquilo quanto a isso Então aos poucos Eu vou começar a tirar Esses caras daqui Conforme for gastando Então o hidrogênio aqui Já está quase cheio Como é que funciona isso aqui A nova receita Desse cara aqui Vai calcar hidrogênio e cimento Não calcar hidrogênio Desculpa E a saída é cimento E 12 de dióxido de carbono Se eu utilizasse o gás Ia sair 18 de dióxido de carbono Então eu teria uma poluição maior Tem um macete aqui Que depois eu vou acabar aplicando Em algum momento Que é jogar esse CO2 para baixo da terra No momento Eu não vou fazer aqui Agora não Porque ainda não está sendo Um problema A emissão do CO2 Mas vai ter um momento Que vai ter problema Deixa eu ver Como é que está o calcário Está faltando calcário ainda Será? Eles estão extra... Ah não Está não Está não Tem calcário É só as máquinas mesmo Que estão pingolando Do lado para o outro Certo? Então aqui O que eu coloquei aqui No meu buffer inicial Areia Rocha Para ser quebrada Já já eu explico Calcário Que eles estão trazendo E água Dos dois lados aqui Tem água Estão trazendo um monte de caminhão Aqui chegou Mas não era para cá não Mas aqui pelo menos Era uma água Já deixou ali E já voltou a produzir Aqui Está bem truncado Aqui o que eu fiz Mas está simples De entender O que eu fiz aqui Eu puxei O meu Backbone Pelo centro Levando o que? A rocha esmagada A areia Que eu nem precisava trazer Pelo meio Mas é que depois Eu acabei mudando de ideia E aí Só para não ter que Desconstruir tudo Eu puxei a areia Por fora lá no final E ela acaba entrando Aqui de volta Nas betoneiras A rocha Ela está vindo Aqui por cima E ela acaba Dando a entrada Por trás Desses caras Aqui Então toda a saída De rocha esmagada Aqui de cascalho Ele vem pelo centro Aqui E entra aqui Junto com a areia E o cimento Que já está vindo Pelo meio aqui Que vem por essa produção Aqui o cimento A produção do cimento Atualmente está parada Porque está faltando Calcário Mas tem calcário Lá para trazer Só uma questão de tempo E os caminhões Se encontrarem Que eles estão trazendo areia Primeiro Mas tudo bem Não tem problema É só chegar o calcário Que volta a produzir Então essa esteira Do cimento Ela vai direto Lá por trás Ela entra aqui E aqui As três esteiras Voltam a ser novamente Aqui passa a ser duas Que vai pelo lado E aqui elas voltam A ser três novamente Só que o cimento Passa aí pelo meio A areia por cima E o cascalho por baixo E aí vem por aqui Por trás E dá a entrada normal Nas betoneiras Aqui Certo? A água da betoneira Chega facilmente Por esses dutos aqui Laterais E já sai A produção do concreto De um esquema Que acho que terminou De construir aqui Para começar a armazenar Já os blocos E aqui eu tenho Um buffer De muito tijolo Para ser mais claro É um buffer De muita coisa E a saídinha do CO2 Ela está vindo Por aqui por cima A saídinha do CO2 Desses caras aqui Está vindo por aqui Por cima E ela entra aqui Com uma prioridade De saída Para os dois Armazenamentos De CO2 Que seriam esses Da ponta Certo? Quando não tiver mais Como armazenar CO2 Ele vai começar A ser despejado Na atmosfera Mas a minha ideia Desse espaço Que sobrou Aqui na frente É depois colocar Esse cara aqui Para trabalhar Cadê? Aqui A bomba De ingestão de gás Eu não consigo Pôr ela aqui Ela só pode ser colocada Em cima de calcário E tem que ter Pelo menos 6 de profundidade O calcário E aí ela vai aceitar 72 de dióxido de carbono E água salgada Então nessa planta aqui Uma bomba só dessa aqui Não dá conta Teria que ser No mínimo duas Mas aí a gente Anula completamente O CO2 A emissão Os blocos já começaram A ficar verdinho Certo? Então é isso Aqui agora é só esperar Eles terminar de entregar As peças Já está tudo certo Tem hidrogênio Tem água Tem areia Tem calcário Que eles vão trazer Aqui aos poucos A importação está ligada Beleza? Então está tudo certo Ele está trazendo o que aqui? Está trazendo calcário Mas ele está levando Para cá Mano Mas aqui já está Espera aí Deixa eu diminuir aqui Não é porque eles estão Optando por trazer para cá Mas aqui está Mesma prioridade E está mais perto Às vezes não dá para entender Ah, mas já entregou Entregou agora Calcário Beleza Certo? Então nesse episódio aqui Muito proveitoso Produção de plástico Em grande escala Nossa, já encheu Os três buffers de plástico E a nafta Nem mexeu na nafta Eu vou ter que arrumar Um jeito de gastar Essa nafta Vou ter que colocar De novo aqui A receita de nafta Por diesel Não vai ter jeito Ou nafta por gás Para produzir mais hidrogênio Ainda E água ácida Eu acho que essa aqui É melhor A nafta por gás Eu acho que é melhor Para queimar Essa sobra de nafta Porque não está dando Está sobrando muita mesmo E é melhor Que sobra hidrogênio Bom, está bom É isso aí galera Episódio extremamente proveitoso Eu estou com um boost Aqui na produção do vidro Porque o vidro É a próxima E a última Que falta aqui Para a gente poder Deslanchar de uma vez Só falta a produção do vidro Para que tudo fique ok Mas Aí o vidro Vai ser Larga escala também Porque o vidro Nós já temos A receita dele aqui Do fabricador de vidro 2 Que ele transforma 48 de vidro Derretido em 72 de vidro Então não faz Nem sentido mais Usar esse aqui Além de ele produzir escória Ele ainda tem Ele não é tão eficiente Quando esse aqui É muito eficiente Essa produção de vidro aqui Gasta bastante energia Gasta bastante pessoal Mas dá uma Entrada de vidro Muito boa E o vidro Ele é item obrigatório Para a parte da produção Dos eletrodomésticos Eletrodomésticos não Daqui Dessa aqui Dos bens de consumo Que atualmente Eu estou consumindo 95 nessa base Aqui Quando eu entrego Os bens de consumo Dá um boost gigantesco Na minha produção de ônibus Que eu vou precisar Para os contratos Então eu preciso Realmente do vidro Que é o que está faltando Aqui Está vazio O buffer do vidro Aqui Beleza Temos aço Em larguíssima escala Temos ferro Em larga escala Cobre Em larga escala Concreto Em larga escala Só falta o vidro Borracha Em larga escala Plástico Nem não é tão importante Aqui para a gente Para o desenvolvimento Geral Mas a borracha é Borracha em larga escala Então está tudo encaminhado Agora só falta o vidro Mesmo Beleza Finalizou o episódio por aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou No próximo episódio No próximo episódio